Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou estar falando sobre a atualização aqui do Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, o vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, então já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo se você gosta de atualização aqui do Avatar World, porque hoje eu vou mostrar para vocês o spoiler que o Avatar World postou mostrando um pouquinho sobre a próxima atualização. Mas então bora lá conferir todos os detalhes aí desse spoiler e depois vamos estar analisando o que será que vai chegar na próxima atualização. Então bora lá! Aqui está o spoiler e olha só, mostra aqui o avião, né, claro, aqui no aeroporto e aqui do ladinho mostra uma rua, mas ela não é qualquer rua não, tá? Ela é uma rua diferente e eu acho que eu sei onde ela pode ser. Eu vou mostrar para vocês já já, mas vamos continuar vendo o spoiler. E aqui mostra, né, o pai ali com a criança, certo? Uau, galera! Eu esqueci como que se chama aqui esse item, mas é muito legal, é quando a pessoa consegue estar vendo assim, ó, bem longe, sabe? É muito legal. Eu, na verdade, eu nunca vi, mas eu sei que é legal. E olha que legal que vamos ter no Avatar World, galera! Incrível! Vamos continuar vendo o spoiler. E aqui mostra esse garoto vendo algo lá na frente e ele ficou encantado! Vocês viram isso? Um golfinho! Será que vamos ter aí golfinhos aqui no Avatar World, galera? Uma coisa eu já sei, que tudo que tem é incrível, né, mas agora um golfinho vai ser demais, né? Fala sério! E aqui mostra que a próxima atualização vai ser oceano, galera! Então vamos ter aí um lugarzinho para a gente estar passeando com a nossa família aqui no Avatar World. E galera, vocês repararam que aqui a roupa desse rapazinho aqui, ó, desse senhor que está vendo, ela é diferente? Eu acho que eu não vi essa camiseta ainda cheia de florzinha. Vocês já viram aqui no mundo do Avatar World? Comenta aqui embaixo para amar, porque eu não vi ainda, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que o Avatar World disse quando eles postaram esse spoiler. Bora lá! Bom, eles falaram assim... Próxima atualização. Nossa ilha de férias está se expandindo com a Ocean View, né? É inglês, né, galera? O novo caminho costeiro ao longo da praia da ilha. Perfeito para aproveitar a vista serena e procurar segredos escondidos. Uau! Vamos ver novamente esse spoiler? Olha isso aqui, galera. Então vamos ter o quê? Segredos! Até que enfim, né, Avatar World? Nós estamos aqui loucos esperando segredos, né? Cada atualização queremos segredos. Eu achei incrível e eu acho que vai ser incrível quando tiver golfinho mesmo aqui no mundo do Avatar World, galera. Sério mesmo. Mas voltando ao foco, galera, vamos analisar aonde poderia ser esse local. Bom, pelo que eu vi ali aquela rua, eu vou vir aqui nesse aeroporto. Eu não sei, galera. Eu estou pensando que pode ser aqui. Porque aqui tem uma rua que ela não tem... Ela não tem um fim, na verdade, quer dizer, ela tem um fim. E eu pensei aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Está vendo em volta da árvore? Não lembra muito ali a imagem do spoiler? E o banquinho? Bom, pode ser que não. Mas olha aqui, tem até uma flecha para seguir em frente. Mas a gente não consegue seguir em frente. Então pode ser que sim, vamos ter acesso aí para seguir em frente ali. Para a gente ver esse local novo que vai chegar. Mas aonde será que pode ser esse local? Será que esse local vai ser aqui onde está essa água mais limpa? Ou aonde está essa florzinha aqui, ó. Essa plaquinha de flor. Olha, galera, bem interessante, né? Apesar que tem tantos locais aqui para ser liberado ainda. Vamos analisar junto, ó. Aqui tem dois locais, né? Porque por último veio a casa de praia. Então só desse lado temos dois locais para ser liberado. Aqui desse lado do meio, temos mais três locais. E aqui está tudo certo. Então pode ser aí que vamos ter um lugar mais deserto. Como uma ilha mesmo. Aqui desse lado ou pode ser aquela outra ilha que eu já até falei com vocês em outros vídeos que poderia ter acesso a ela, né? Eu acho que seria incrível se a gente conseguisse ter acesso a essa ilha e fazer um acampamento. Sei lá, qualquer coisa. Eu acho que seria legal. E vocês? O que vocês acham? Mas como não dá para ter muita noção assim, porque é muito poucos detalhes da imagem, eu consigo imaginar assim, galera. É que eu acho que essa rua aqui, ó. Posso estar enganada. Mas eu acho que essa rua pode ter acesso a alguma coisa. Porque eu não sei, hein? Eu estou pensando. Porque na verdade, ó. Se vocês analisarem, aqui também tem um avião. Então é um aeroporto também, né? E aqui, se vocês verem, vocês vão ver que bem aqui perto dessa árvore também tem aquelas imagens parecidas ali do spoiler. Eu vou voltar lá no spoiler para vocês verem novamente. Olha aqui, galera. Está vendo a árvore? Então, ó. Essa árvore aqui, esse pé de bananeira. É... Aqui em volta. Eu vou apertando o play aqui. Olha o banquinho. Está vendo? Não sei, posso estar enganada. Mas eu acho que aquela rua ali vai ter acesso a esse local. Que é onde a gente vai conseguir estar vendo aí os golfinhos. Será? Olha, galera. Eu não sei, hein? Mas eu acho que vai ser incrível quando essa atualização chegar. E aí, galera? O que vocês acharam desse spoiler? Comenta aqui. Bom, vocês sabem que se a gente clicar aqui, agora temos acesso aqui direto à praia, né? É aqui direto mesmo ao contato com o mar. Antes a gente não conseguia ter essa opção. Será que vamos ter acesso a uma ilha? Ou será que vamos ter o caminho mesmo ali do aeroporto? Que vamos até direto a esse local. Que vamos ficar vendo, galera. Os golfinhos. Olha, eu não sei. Mas uma coisa eu falo para vocês. Vai ser incrível. E vocês viram só, né? O Avatar World já disse que vai ter segredos, hein? Então, galera, se prepara. Que eu tenho certeza que essa atualização vai ser demais. Do mesmo jeito que cada vez que atualiza o Avatar World é incrível, não é verdade? Bom, galera. Eu espero que essa atualização não demore. Provavelmente, né? Por hoje ser quarta-feira. Pode chegar aí a atualização na quinta-feira. Então, vamos estar aguardando, né? A não ser se eles trocarem os dias e ir para a sexta. Mas, geralmente, o spoiler é na quarta e na quinta tem atualização. Então, vamos estar aguardando a atualização. E vamos descobrir vários segredos bem legais aqui no mundo do Avatar World. Bom, galera. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. E se você ficou até o final, comenta aqui embaixo o Sol. Que a Má vai te dar três coraçãozinhos. Mas, se você não comenta Sol, a Má vai te dar apenas um coraçãozinho. Então, ó. Bora comentar, hein? Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!